Adeus Campina da Serra Pouco tempo, os meus gostos se acabou Despediu e foi-se embora, quem nessa terra morou A minha rosa dobrada, desta terra retirou Deu o vento na roseira, minha rosa desmaiou Quando a rosa despediu, a roseira desfoiou De paixão e sentimento, os passarinhos chorou Adeus corpo delicado, adeus coração traidor Adeus carinha de rosa, olhos preto matador Numa triste madrugada, foi-se embora e me deixou As ondas do mar quem trouxe, a maré veio e levou Adeus coração de bronze, por outro me desprezou Hoje vivo desprezado, de quem tanto me estimou Foi um dia de tristeza, quando ela se embarcou Tantas penas e saudades, no meu peito ela deixou Adeus carinha de rosa, rainha de todas as flores Nesta minha pouca idade, já tenho tido valor Tenho feito amor dos outros, suspirar sem sentir dor Hoje me vejo sozinho, sofrendo tanto rigor Tantas penas e saudades, no meu peito ela deixou Tanta penas e saudades, no meu peito ela deixou Abertura